Fala galera, aqui quem fala o Vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite, então rapaziada, acabou de ser liberada a atualização 29.10 e vou estar comentando novidades e vazamentos com vocês, já estou mostrando na tela um novo pacote aí de Guardiões da Galáxia, exatamente, 13 skins vão estar chegando nesse pacote como dá pra ver, muito maneiro, tá ligado, simplesmente do nada chegando um pacote de Guardiões da Galáxia, bem legal, não era uma coisa que muita gente estava esperando, mas é sempre bom a gente receber esse tipo de novidade assim com relação a Marvel, são personagens bem legais, ficaram skins bem bonitas, a gente pode ver picaretas, mochilas e claro a versão de Lego também de cada personagem vai estar tudo incluso, tá, só que um detalhe importante é que esse pacote aparentemente ele vai ser por dinheiro real e não por V-Bucks, né, então se você curtiu já vai preparando aí a sua grana. Outro pacote claro é do Midas Ascendente que vai ser lançado, a skin já tinha aparecido e tudo mais, agora a gente pode ver a imagem oficial do pacote e também um novo estilo do Midas Ascendente, olha só que estilo diferenciado e muito maneiro, tem relação com o envelopamento do conjunto, bem legal também. Esse aqui é outro pacote com uma skin feminina, mochila e picareta, a raridade dos itens eu já vou mostrar tudo pra vocês, beleza? Esse aqui também é mais um pacote chegando, a gente pode ver que é uma nova versão da skin do ouro, não é estilo, ok, da skin original, é uma nova skin chegando na loja, tem também, né, picareta, mochila e envelopamento do conjunto, mais uma skin feminina, essa aqui tem relação aparentemente, a galera tá falando com o clã da raposa, vocês estão ligados, né, que apareceu na história do jogo, ele é um certo tempo e tudo mais, mochila e picareta também do conjunto, essas duas skins aqui são da parceria com a Nike, né, Airphoria 2.0 que eu tinha comentado com vocês, então são dois personagens, tem ali também tela de carregamento, picareta, mochila e gesto, né, aí embutido do conjunto, bem maneiro. Então agora vocês podem ver na tela a raridade de todas as skins, as únicas épocas vão ser as skins de parceria, né, com Guardiões da Galáxia e também as skins da Nike, todo o resto vão ser skins raras, inclusive tem essas duas outras skins que eu acabei não mostrando, que é Albrey e também Rael, né, duas skins aí mais normais, vou dizer assim, chegando na loja, mas bem maneiras também, que você pode comprar, né, por 1.200 e-bucks cada uma, então se você curtiu, né, aí alguma skin e tudo mais, elas vão estar chegando na loja, né, acho que todas elas durante as próximas semanas aí. Agora eu quero falar a respeito dos estilos super nível, vocês estão vendo na tela então as skins que vão estar recebendo essas variantes, certo, são sempre 5 skins do passe que recebem e não foi diferente dessa vez também, bem legal até, né, ficou os estilos, a gente sabe, né, que é sempre um estilo geralmente da cor verde, outro da cor azul, né, sempre tem um estilo, o último que a gente libera aqui é um pouco mais diferenciado e o dessa vez é uma versão ali, digamos que roxo misturado com laranja, né, uma pegada meio de galáxia bem interessante também, gostei, né, não tem muito que a gente fazer também com os estilos super nível, assim, de ser uma parada completamente diferenciada, mas se você é colecionador desse tipo de estilo, então tá aí, né, os que foram liberados nessa segunda temporada do capítulo 5. Inclusive, a gente pode ver também um estilo diferenciado pra Korra, certo, que vai estar sendo liberado também pra você desbloquear, curti bastante esse estilo, pra ser sincero, gostei muito, né. Inclusive, já falando sobre o Avatar, tem novidades dessa parceria, tá, rapaziada, que eu tinha comentado com vocês, vocês estão vendo agora na tela os itens vazados que, pelo jeito, vão chegar hoje mesmo, tá, que é o canhão de mão, que ele tinha aparecido já no trailer da temporada, tem da variante rara, épica e lendária, a gente pode ver que a variante rara causa 85 de dano, a épica 89 e a lendária 94, e headshot a lendária é quase eliminação instantânea ali, né, 169 de dano, é bastante dano, uma arma bem legal, né, que o pessoal gosta de usar, então agora vai estar voltando, tem a banana dos deuses, certo, um consumível aí diferenciado, que te dá mais velocidade, que eu já tinha comentado também, e tem um novo item mítico do Avatar, chamado Water Bending, eu não sei como que vai ser o nome em português, acredito que vai ser, talvez, ali, o poder da água, né, o poder, a técnica de dobração de água, enfim, né, vamos ver como é que vai ser exatamente a tradução, mas a descrição do item diz que quando você usa essa técnica aí de água, você pode arremessar projéteis afiados, né, projéteis que causam dano nos seus oponentes, e também você é curado quando você está na água, isso aqui eu achei bem interessante, tá ligado, que tem mais relação, de fato, com a água, então tá aí, né, aparentemente, vai ser assim o jeito da gente utilizar esse poder mítico. Manos, eu gostei bastante, porque é um poder bem diferenciado, a gente sabe que esses poderes, esses poderes aí de Avatar são bem interessantes, tá ligado, vamos ver se vai chegar outro tipo de técnica, né, aí de ar, quem sabe, de fogo, de terra, aí sim ia ser muito louco, mas por enquanto temos aí a técnica da água, que vai estar chegando, né, que claro, tem mais relação ali com a Korra, e, né, já aproveitando esse assunto também, foi vazado um iceberg, é isso mesmo, um iceberg, os leakers estavam se perguntando o que isso poderia ser, se realmente teria relação com o Avatar, e sim, tá, confirmado, é um iceberg que vai ter o Aang congelado dentro dele, isso mesmo, ou seja, se vai ter o Aang ali, manos, ele vai estar chegando em algum momento no jogo, não tem como, tá ligado, tenho certeza disso, e com ele, quem sabe, né, mais técnicas, aí que eu comentei agora há pouco com vocês. Eu só não sei se vai ter algum tipo de interação nesse iceberg, aparentemente não, tá, só vai ser um local no mapa mesmo, pra gente poder visitar, e como dá pra ver, vai ser um iceberg no meio do oceano, então vai estar meio isolado, eu acho que não vai ter nada demais, certo, só avisando vocês que, acredito que não vai ter um tipo de interação da gente destruir ali, né, onde o Aang tá congelado, ou alguma coisa do tipo. E pra finalizar, eu quero falar a respeito da metralhadora de tambor, que ela foi modificada, tá, sofreu um buff, foi melhorada. Olha só, o fire rate dela aumentou em 2.5%, e o dano aumentou de 21, 22, 23 e 23, para 22, 23, 24 e 25, raridade rara, até raridade mítica, então nessa atualização, a Epic Games deu uma melhoradinha nessa arma, que, vamos ser sinceros, tá uma arma um pouco esquisita, né, em comparação com que era uma vez a metralhadora de tambor, tá um pouco diferente, acho que ela merecia esse buff, vamos ver se realmente agora tá bem mais utilizável do que antes. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, deixa o like aí, porque não custa nada, e me ajuda muito, e claro, né, mande ir pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, nas novidades e vazamentos dessa primeira atualização massiva aqui da temporada, muitos itens foram vazados hoje, né, várias skins, parceria ali com Guardiões da Galáxia, parceria com Avatar, né, isso a gente já sabia por conta da Korra, mas agora, né, vai ter esse teaser do Aang no mapa, provavelmente a skin dele vai chegar em algum momento, poder mítico do Avatar chegando também, enfim, uma atualização bem interessante, vale lembrar, né, que a skin do Kratos foi atualizada ontem, como eu já tinha avisado, não teve nenhum vazamento em relação ao God of War hoje, tipo, no quesito de mais personagens chegando, mas é mais um personagem que muita gente tá querendo comprar, a última vez que apareceu na loja foi há muito tempo, então fique ligado, que tem essa grande novidade, a grande avolta do Kratos aí, durante essas próximas semanas também, mas então é isso, mano, o Zaquila é abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!